Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h53 da manhã, meio cheio hoje, né, do dia 15 de sete de 2024, o vídeo de desorganização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá o link pra lojinha do canal também, lembrando, o portfólio, todas as operações feitas, abertas no canal, então tanto na aba comunidade do YouTube, quanto no Instagram, eu começo com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira, misto pro portfólio, um volume baixo, tá, acontecimentos, a gente tem o PIB da China vindo abaixo do esperado em 4,7%, tá, algo que é reforçado fortemente, constantemente aqui no canal, certo, que é o arrefecimento contínuo da economia chinesa já contratada, fala-se ali, ah, vai ter auxílio do governo, Anibal, mas já foi explicado aqui no canal 200 mil vezes, que não funciona assim, que não é só querer, o governo querer ajudar que a economia cresce magicamente, tem uma questão estrutural ali arrefecendo, tá, e a gente tem justamente o PIB vindo em 4,7%, confirmando continuamente essa questão, certo, eles têm ali um planejamento de fechar o ano, se não me engano, em 5,2%, aí você tem uma baixa aí que vai pesar nisso, na capacidade de completar isso até o final do ano, tá, algo que eu comento, comentado constantemente aqui no canal, apesar de força de mercado acreditar que está recuperando, China e blá blá blá, e que auxílio, os dados estão mostrando continuamente a pressão negativa e arrefecimento. Suzano, comprando duas fábricas nos Estados Unidos por 110 milhões de dólares, tá, operações de papel cartão, nada que chame muita atenção, basicamente a continuidade ali da operação, tá, algum nível de expansão. Trump, alvo de atentado, imagino que todo mundo tenha visto aí no final de semana, pegou um delta da orelha dele, tá, ainda pouca informação do ocorrido e do reflexo eleitoral, a gente não tem o tempo ali de gerir aquilo, nem pesquisas, nem muita, está muito ainda burburinho, falas tanto mais casadas com a realidade quanto completamente fora da casinha, de vários pontos diferentes, tá, então a gente tem ali que, acho que nesse momento é importante aguardar e avaliar a informação que vem e não querer sair chutando, porque eu vi bastante gente falando que é armação e aí já querendo fazer o vínculo com a facada do Bolsonaro, umas coisas assim que não dá pra entender, tá, atirador, é, tinha 20 anos agindo sozinho, pelo que diz o FBI, e com explosivos ali no veículo, possivelmente na casa dele, o Trump se recuperando sem grandes questões físicas, como disse, pegou um delta da orelha, tá, vejo como é possível auxílio ali, a força da candidatura dele no curto prazo, mas a gente tem que ver efetivamente como isso afeta, porque no caso ali nos Estados Unidos a gente já tinha as bases muito bem fortalecidas nos dois campos, tanto o Biden quanto o Trump, de modo que aquele cerne ali da força de votos não tende a mudar, certo, quem votava no Biden porque acha que é uma escolha em prol da democracia e bala, não vai mudar porque o Trump sofreu um atentado, certo, então a gente tem ali um potencial claramente de uso político dessa questão, até por causa das fotos que foram batidas ali, de ele com o punho pro alto e por aí vai, porém, então, todavia, a avaliação do quão relevante isso vai ser efetivamente pra campanha é positivo claramente, é no sentido de uso político, mas o quanto isso vai ser positivo efetivamente de reflexo final na campanha, a gente vai observar à medida que as coisas estão indo, a grande discussão semana passada era a questão do Biden talvez abrir espaço pra um outro democrata, vamos ver o que acontece, vamos ver se isso aí causa alguma influência, mas acho muito cedo pra querer sair fazendo previsão, tá, o governo já tendo que se explicar pela medida provisória, reunião com os batistas e as vendas das termoelétricas pra ambar a energia, tá, aí eu falas ali do ministro de Minas e Energia dizendo que é choro de perdedor, não à toa, mas assim, claramente tem uma dinâmica ali bem estranha, não à toa, a gente, falei aqui no canal no primeiro, assim que saiu a notícia, falei no canal que aquela dinâmica ali da ambar querendo comprar termoelétrica que não faz sentido era muito estranha, na sequência vem uma medida provisória pra financiar aquilo ali com o pagamento de imposto da população, você começa a achar pouco provável que seja pura coincidência. Haddad criticando a expansão fiscal e dizendo que o Lula cortará gastos necessários e o Lula dizendo não abrir mão do cumprimento da cabaço fiscal, só fala, mas mostra aí uma dinâmica diferente, o recuo é essa bravata que a gente via anteriormente. A ONS colocando termoelétrica sob aviso pelo período seco, só pra gente observar, é operações que dependam de hidrelétrica, como é que vai evoluir aquilo ali, e também operações de saneamento. Eletrobras colocando participação da TRPL, a ISACTIP, a venda, podendo movimentar ali até 3,5 bi de reais, nada que afete as operações em geral, pra Eletrobras é um levantamento de capital, pra ISACTIP, não vejo como nenhum problema jogar ação ao mercado. Log, vendendo 120 milhões de reais de galpões, dois galpões, a operação parece estar pra um fundo de investimento imobiliário, a operação parece estar assumindo o papel ali como desenvolvedora, além de reciclagem de ativo, parece que ela tem agora algum nível de interesse em operar como uma operação que cria galpões, não mais pra gestão própria, então podendo criar mais, mas também parte pra poder vender a terceiros dados, que a forma como eles fazem e o desenvolvimento deles é muito, muito forte. O PPI dos Estados Unidos, o preço ao produtor, vindo em 0,2%, acima do esperado, nada que altere a dinâmica que a gente via aí de CPI, Core CPI e o desemprego. Então, continuo vendo ali uma dinâmica de arrefecimento inflacionário com reflexo na queda dos juros eventual. A ânima com autorização de 50 vagas de medicina no Pará. No Pará! Eu não consigo não lembrar da Joel, mas sinto muito. Americanas adiando o grupamento, nova data será informada até dia 25 e a B3 com baixa de 21,4% no volume negociado em junho. Reflexo aí do momento de risco percebido mais alto e, na minha opinião, mais uma indicação de inviabilidade de duas bolsas no Brasil com sustentabilidade a longo prazo, certo? Acho que, assim, se a gente tiver um momento aí de redução de risco, melhoria na bolsa e tal, você tem alguma condição de ter duas bolsas ali brigando para o mercado, mas, eventualmente, primeiro momento que tiver desses próximos agora, assim, de alto risco percebido, de seca de capital, acho que começa a ficar difícil sustentar duas bolsas no Brasil. Não estou dizendo que, necessariamente, a B3 ganha uma competição dessa, mas acho que duas bolsas é bem inviável. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Caso Bahia, Azul, MRV, Multi, Lojas Renner, Guararapes, Cirela, Cogna e Minerva. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na live mais tarde, das 8h às 10h da noite aqui no canal. Valeu, galera, beijão! Tchau! Tchau!